Olá, para você ligado aqui na EA Sports, falamos hoje diretamente do Etihad Stadium em Manchester. Eu sou o Gustavo Villani, estou com o Caio Ribeiro como sempre nos comentários. A Premier League segue forte e já já tem mais bola rolando para você. É Manchester City contra a Liverpool. Estou ansioso para ver a proposta das duas equipes, Villani. Vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. O rei egípcio Mo Salah vai a campo. Quero te ouvir, Caio. É o artilheiro do time e vem jogando muito, Villani. A capacidade dele de se posicionar e de finalizar bem é impressionante. Good luck. Good luck. Good luck. Have a great game. Thanks. Good game. Thanks. Good luck. Hey. Good luck. Good game out there. Good luck. Cheers. Thanks. Good game. Good game. Está na tela a escalação do Manchester City Ederson no gol Walker vai jogar com João Cancelo São os laterais De Bruyne vem para o jogo com Rodri pelo meio E o time entra armado com apenas um atacante Um time com característica de marcação alta, Caio É isso, apostam sempre no erro do time adversário Jogando lá em cima, marcando forte E tentando roubar a bola para criar chances de gol Vamos nessa! Com a saída do Manchester City começa o jogo O Manchester City pode avançar pela beira do campo Tem liberdade Bola na segunda trave Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali Fabinho Diogo Continua avançando A defesa recupera Mata o ataque que era bom Sterling com liberdade Ele pode arrancar pela ponta Bernardo Silva Pega Alisson Por pouco que não sai o 1 a 0 Já no começo O Villani Trabalhou bem demais o goleiro Zadil Mané Chega para desarmar da área Mané Toca, toca com paciência Esse é o Liverpool Os Reds querem espaço Defendeu Olha a sombra O ataque marca a saída de bola Vai conduzindo a bola Olha só A bola na confusão Ih, não conseguiu afastar o cruzamento Tem perigo ainda Henderson Mané recebe A bola fica fácil Faz a pressão Usa o corpo Pressão para cima da defesa Enfiada perigosa Quero ver Aí descendo para o ataque Corta o cruzamento Afasta o perigo Sterling Perdeu Sterling Manda para fora Caio Ribeiro Que chance Chance boa Para abrir o placar Mas ele não soube aproveitar Thiago Alcântara Bernardo Silva recebe Espetacular Espetacular O goleiro Usa toda A envergadura Voou bonito Na bola O jogo está empatado E o Guardiola Sabe Que não dá Para desperdiçar Chances assim Está se lamentando Ali na área técnica Escanteio é curto Manda para a área De Bruyne Pegou Linda defesa Caio E estava muito perto Vilani Que defesa Parecia o gol certo Bola curta Pode ser ensaiada Prefere ir por dentro Pega Alisson Robertson Mané Tem campo Vai conduzindo Mané Quero ver Cruzou Tentou Afastar o cruzamento Não deu Segue o lance Sobra campo Vengo Contra-ataque Estão avançando No contra-ataque A bola saiu É só tiro De meta Matip Alexander Arnold Alexander Arnold Mohamed Salah Um Passe errado Lateral marcado Matip Alexander Arnold Fabinho Diogo Toca 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 com paciência Esse É o Liverpool Os Reds Querem espaço Pressionou bem E cortou Toca no Thiago Alcântara Rebate o goleiro Atenção Tem sobra Gol Do Liverpool Do Liverpool Do Liverpool Aberto placar E mexe com a partida Vai ficar mais movimentada agora A jogada toda do gol merece aplausos Um cruzamento na medida De GPS E aí ficou fácil E aí ficou fácil Era só botar pra dentro Olha o time tá bem entrosado Um a zero Vai recomeçar o jogo Vai recomeçar o jogo Conduz bem já no campo inimigo Fez o corte pra dentro Defesaça Que bola Forte O árbitro Encerra a primeira etapa Um a zero No placar Daqui a pouco Toda a segunda etapa Caiu Não sei você Mas eu achei que a atuação dele Foi boa no primeiro tempo Olha Vilani Foi por causa do gol dele Justo antes do intervalo Que o time tá ganhando o jogo Só dá pra dizer Que ele foi protagonista sim Vamos nessa Com a saída Autoriza o árbitro Começa a segunda etapa Vitória parcial do Liverpool Fabinho Mohamed Salah Toca no Diogo Boa bola enfiada Segura a bola Sem perigo Cruzamento Pegou nas mãos Do goleiro Zagueirão vendido Olha o cruzamento pra trás Gol É do Manchester City E tá aí o replay Jogada de linha de fundo Com uma linda bola cruzada pra trás E daquela distância A finalização acaba sendo mais fácil Foi a queimar roupa Olha a cara de frustração do Jurgen Klopp Pelo jeito não tava considerando levar esse gol de empate agora O FIFA em forma A bola volta a rolar e o placar é de um a um O Liverpool vai pra cima Tá marcada a falta pro Liverpool Ele manda pra área Intercepta o passe Intercepta na área o passe Sala Diogo Pega firme o goleiro e não larga Deixou ele na saudade Pegou Olha o rebote Providencial Arrepia pra longe Que jogão Olha os números da posse de bola aí na tela Quase não tem diferença entre a partida que os dois times estão fazendo E isso ajuda a explicar a igualdade no placar O jogo tá bem aberto Bom de assistir E aparentemente ninguém tá satisfeito com o empate O Liverpool perde a bola O Liverpool perde a bola Passe interceptado Sterling Com liberdade ele pode arrancar pela ponta Cruzamento É na segunda trave Mas não leva perigo Bola fácil nas mãos do goleiro Henderson Mohamed Salah Diogo O Liverpool trabalha de pé em pé A marcação não deixa Os torcedores do City pedem pro time ir pro ataque Agora que recuperaram a bola Ainda dá tempo de fazer um gol pra vencer o jogo Toca no Diogo Aparece a zaga pra fechar o cruzamento Saiu bem Pega a bola Sem problema Sai pela linha lateral E arremesso Movimentação na beira do campo Vem substituição por aí Diogo Recebe Mione Saiu bem Pega a bola Sem problema Aí dá pra levantar Corta o cruzamento Mas não afasta o perigo Que bola enfiada Ele vai ganhando metros Vai ganhando campo Pra fora Tentou bater colocado Mandou por cima Caio E essa bola passou muito perto Faltou muito pouco Fabinho Cortou pressão Ataque Pode fazer pra desempatar Gol Pra jogar mais tranquilo A partir de agora Eles passam a frente no placar Com o gol vazio Até o saudoso O Dog Fernando Do Thiago Leifert Faria Não dava pra errar Olha aí o Pepe Guardiola Tá mais do que satisfeito Com essa vantagem Conquistada Vem substituição Mudança pra tentar garantir A vitória Até o apito final Recomeça o jogo E o Liverpool Vai perdendo Até aqui Bem no desarme A bola sai pela lateral De Bruyne Livre pra jogar Pelo lado Corta o passe Dentro da área Liso Kevin De Bruyne Passou Golaço Gol Kevin De Bruyne O Belga De longe Manda pro fundo Do gol Que lance Vilani E o replay Mostra bem Como ele pega De vôlei Ninguém esperava Que ele fosse mandar Pro gol Lá do meio Da rua Que golaço Bola rolando 3 a 1 No placar Firmino Firmino Subiu Uma placa 5 minutos 2 minutos Deixa a marcação Para trás Cruzamento Para o miolo Da área A queima Roupa Defendeu O goleiro Caio Foi um gigante No lance Fez um milagre Para garantir O placar O placar E de vôlei E de vôlei De vôlei O árbitro O árbitro Fim de jogo Vitória De atuação De atuação Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo